Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é você precisa saber sobre isso de alguém. Eu vou revelar pra você as iniciais do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa e vou revelar o que você precisa saber sobre essa pessoa. Pessoal, é uma leitura intuitiva generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade. Então adapte a sua situação, tá? Quero lembrar vocês também da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é um dos mais conhecidos aí do YouTube, 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de segunda a sexta, de 9h às 17h. Resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Meu site é o ciganoigor.com.br, tá? Está na descrição dos vídeos aí. Lá você encontra a dica de banhos, orações e simpatias. Bom, primeira opção, a mãe Oxum. Segunda opção, a mãe Emanjá. A terceira opção é a mãe Yansã. Você vai fazer a sua escolha. Coloque o seu nome aí, tá? Na corrente de oração do povo cigano. Coloque três vezes o número 8. A palavra ativar. Ative a energia do povo cigano na sua vida. Participe da corrente de oração. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou começar o vídeo para o vídeo não ficar tão extenso. Você precisa saber disso sobre essa pessoa. Eu vou te revelar agora. Para você que escolheu a opção número 1 da mãe Oxum. Primeiro eu vou fazer a leitura para você que já foi casada ou casado. Já morou junto com essa pessoa, tá bom? Bom, começamos aqui com o Seis de Espadas. O que que essa carta quer dizer, o Seis de Espadas? Seis de Espadas fala pra gente que essa pessoa, tá? Que você teve algum tipo de relacionamento. Você precisa saber o seguinte sobre essa pessoa. Esse ser humano, quando se afastou de você, se afastou pela mente, tá? Não foi por falta de sentimentos. Se afastou porque foi uma pessoa imatura ou imaturo. Naquele determinado momento não soube como agir com você. Pra muitos de vocês a pessoa errou com você naquele momento. Porém, esse ser humano se arrepende muito de ter errado com você, tá? Depois que essa pessoa se afastou de você, as coisas ficaram muito complicadas na vida dele ou na vida dela, tá? Essa pessoa hoje não vive uma boa situação. Muito porque também a justiça tá sendo feita ao seu favor, tá? Então, o que que a espiritualidade vem através do povo cigano, com a opção número um da mãe Oxum aqui, vem pra te mostrar. A mãe Oxum vem te mostrar o seguinte. Essa pessoa agiu com você de uma determinada maneira, que hoje já se arrepende. Sabe que poderia ter feito totalmente diferente, tá? E, por isso, esse ser humano não vive uma boa situação. Porque está sendo cobrado ou cobrada, tá? Mas essa pessoa vai se movimentar com o interesse de corrigir essa situação, tá? Essa pessoa quer um novo rumo na vida dele ou na vida dela. Não quer vivenciar o que está vivendo. Quer mudar realmente a vida que ele ou ela possa estar levando nesse momento. O nove de ouros fala pra gente que essa pessoa, hoje, vibra uma energia de momentos favoráveis. O que seria isso? Essa pessoa acredita que está vivenciando o melhor momento para tentar resolver a vida dele ou a vida dela. Por quê? Porque essa pessoa hoje tem a consciência e acredita que ele ou ela sabe o que deseja nesse momento. Então, pra vocês que vivem uma situação que a pessoa simplesmente parece que não dava valor, parece que tinha esquecido, que não estava nem aí pra você, balela! Essa pessoa vai se mexer no intuito de te dar algum tipo de notícias. Por quê? Vai demonstrar que ainda tem sentimentos. muito porque também hoje se arrepende de ter se afastado, de ter sumido da sua vida, de ter abandonado você ou até ter te trocado por alguém, né? E o rei de espadas fala de uma grande virada que vai ter nessa situação. O que seria essa grande virada? Pra você que não está com essa pessoa e gosta dessa pessoa, a espiritualidade vem te dizendo que sim. É possível que vocês fiquem juntos ainda, tá? Esse ser humano aí ainda vem atrás de você porque sabe da sua importância e sente a sua falta. O 10 de paus vem confirmando pra gente que essa pessoa quer mudar a vida dele porque está no caminho cheio de espinho, nada dá certo e não consegue seguir em frente. Essa pessoa quer mudar tudo. Se você sabe que essa pessoa está com alguém nesse momento, essa situação não se mantém por muito tempo. Essa pessoa vai querer dar um basta nisso, tá? E veja essa pessoa aqui realmente agindo por impulso, jogando tudo pro alto e correndo atrás de você. E você que está vendo esse vídeo, você vai ter que fazer escolhas. Por quê? Veja também que seu caminho amoroso está se abrindo, tá? Ou você já está com uma outra pessoa ou está parecendo uma outra pessoa no seu caminho. Mas esse ser humano vem atrás de você também, tá? E o 9 de copas, tá? Fala pra gente que essa pessoa vibra hoje uma energia pra você de muito desejo, tá? Essa pessoa quer ter satisfação com você ainda. Pensa em você de uma forma amorosa e acredita muito, muito que ainda vai ter algum tipo de felicidade com você. Essa pessoa vai te procurar, tá? Pra você que já teve relacionamento. O valete de paus fala pra gente que essa pessoa movida pelo desejo ou movida ou movido pelo desejo vem atrás de você, querendo sim uma reconciliação, querendo uma oportunidade, tá? Essa pessoa vai passar por cima do orgulho. Por quê? Pra muitos de vocês estamos falando de uma pessoa orgulhosa ou orgulhoso. E essa pessoa vai buscar mudar essa situação. Essa tiragem foi pra você que já foi casada ou casada, namoro sério, teve alguém sério. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece, tá? Mas nunca teve nada. É um futuro amor, né, gente? O seis de espadas fala, pra você que está conhecendo alguém, está conversando ou já conhece, tá? O seis de espadas é muito claro. Fala pra gente que essa pessoa aqui vai se movimentar, vai realmente deixar as coisas fluírem entre vocês. Por quê? Esse ser humano que é o novo rumo pra vida dele ou pra vida dela. E vem em você a total possibilidade para que isso aconteça. É uma pessoa que vai agir com cautela, acredita que o momento é o melhor pra poder investir na área amorosa, por isso acha que você seja a pessoa ideal pra isso, tá? E essa pessoa tem um objetivo. Qual é o objetivo? Se aprofundar numa história com você. acreditando que pode, sim, tá? Dá uma... Ser legal se envolver com você e essa pessoa acredita que vocês possam sim viver um relacionamento. Claro que essa pessoa vai agir devagar, tá, gente? Bom, essa pessoa, depois de uma conversa franca, vai demonstrar pra você muita verdade, vai demonstrar que é uma pessoa confiável, essa pessoa vai te contar problemas da vida dele ou da vida dela. E essa pessoa vai falar por que que resolveu seguir em frente com você. É uma pessoa que teve que fazer escolhas ou vai fazer escolhas para que isso aconteça. Vêm momentos sexuais entre vocês, essa pessoa vai demonstrar desejos, vai demonstrar vontade e vai te convidar pra sair. Depois desse encontro, eu vejo vocês iniciando, sim, um possível relacionamento, tá? Essa pessoa tem desejos e é isso que você precisa saber sobre essa pessoa, tá? É a energia que a mãe Oxum traz pra você. Pra você que está casado ou casada e mora com essa pessoa ou está namorando, tem alguma coisa séria com essa pessoa. O que você precisa saber desse relacionamento? Essa pessoa não atura safadeza, não atura muitos ciúmes, essa pessoa não atura ser cobrada ou cobrada, tá? Então entenda que o relacionamento de vocês, vocês têm que conversar mais, deixar as coisas mais as claras pra não estragar o relacionamento de vocês. Fazendo isso, vocês vão estar num momento muito bom pra conquistar seus objetivos de felicidade, de amor, de uma relação mais duradoura. Tem que haver mais conversa, tá? Havendo mais conversas, o que está ruim vai melhorar bastante. É o que é falado aqui. Seu relacionamento pode estar passando por brigas, confusões, discussões, desconfianças, mas se você agir com mais clareza ou se essa pessoa agir com mais clareza com você, as coisas vão sim se encaminhar para uma resolução, para uma estabilidade maior. Essa pessoa já pensa em agir com você com mais clareza, com mais verdade, tá? O Nove de Copas fala pra gente que essa pessoa aqui hoje entende que você é o sonho da vida dele e da vida dela. Essa pessoa está muito feliz com você, tem muito desejo, vive uma felicidade, vive uma harmonia. Só que toda a felicidade, quando é demais, atrapalha. Por quê? Porque as pessoas invejosas ficam olhando. Então, o que acontece? Ficam desejando mal. Então, a mãe Oxum fala se você blindar a sua relação, você e seu parceiro ou sua parceira começarem a conversar mais, nada e nem ninguém vai atrapalhar o relacionamento de vocês, tá? É muito clara aqui essa mensagem da mãe Oxum. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as iniciais não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá? Fique com a mensagem e não bote obstáculos, ok? Eu tiro as letras pra poder encaixar ainda mais na realidade de algumas pessoas, tá bom? Não esqueça de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal, hein, Cambalha de Exu? Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa, a letra R. Segunda letra, a letra U. Terceira letra, temos uma letra B. Quarta letra, temos a letra T. Quinta letra, temos um Z. E a sexta e última letra, a letra H. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Que você precisa saber isso que eu acabei de falar. Gostou? É, tiragem diferente, né? Só aqui mesmo no canal do Cigano Igor você tem, ó, essas variedades de tiragem, variedades de consultas online, tá bom? Pra você, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo, escolheu a opção número 2 da mãe Iemanjá. A energia é do povo cigano, coloque 3 vezes o número 8 e a palavra ativar. Pra você que escolheu a opção 2 da mãe Iemanjá, vamos dar início à nossa tiragem. Mas antes tem meu jabazinho, né? Participe da promoção da onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198 655 6776 Resposta é dada de segunda a sexta de 9 horas 17 horas, tá? Ao sábado de 9 horas 14 horas. Resposta é por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Promoção também das consultas completas, tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site ou siga no eigo.com.br Tá na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias. Sete de ouros fala o que que você precisa saber sobre essa pessoa. Pra você que já foi casado ou casada, já morou junto, tá? Você que já foi namorada, já namorou sério, já teve relacionamento sério. O sete de ouros fala pra gente que essa pessoa não perdeu a esperança. Exatamente isso que você ouviu. Essa pessoa não perdeu a esperança de voltar pra sua vida. É isso que você precisa saber. Essa pessoa já planeja te surpreender de alguma maneira. Essa pessoa hoje é uma pessoa que está mais que está com mais compreensão das coisas, tá? E está com ideias mais claras. É uma pessoa que hoje, hoje, não tira você da mente e acredita que se vier atrás de você vai ter uma vitória parcial. O que seria e uma vitória parcial? Iria conquistar o que ele deseja, o que ela deseja, porém, claro, abrindo algumas exceções. Por quê? Porque uma vitória parcial não é uma vitória total, né? É uma meia vitória. Entendeu? O cinco de paus fala pra gente que essa pessoa longe de você está remando a vida de forma errada, tá? Tem muitas barreiras, muita dificuldade. É uma pessoa que não tem tanto foco nas coisas como tinha quando estava com você. Então, essa pessoa não acha justo ficar brigado ou brigada com você. Essa pessoa não acha justo vocês ficarem sem se falar. Por isso, esse ser humano está realmente tendo sabedoria. E tem amigos ou familiares que vão ajudar vocês a se reaproximarem, tá? O Dois de Ouros fala de uma possibilidade muito grande de vocês terem uma segunda chance. A espiritualidade fala que você precisa saber disso. Essa pessoa vai te pedir uma segunda chance, vai querer mudar as coisas, vai querer fazer as coisas diferentes pra poder te reconquistar. O objetivo desse ser humano é voltar pra sua vida como amigo, ter uma amizade colorida, amigo ou amiga, pra poder tentar conquistar você novamente. E isso acontecendo, essa pessoa espera trazer um reviravolta pra essa situação. Essa pessoa acredita que vocês podem se melhorar, podem sim ter uma nova história sendo escrita, à medida que você der uma oportunidade. Essa pessoa, algum tipo de notícia inesperada vai fazer com que você se aproxime. E aí, o As de Ouros é muito claro, falando de uma nova oportunidade de desejo realizado. Ou seja, você que já teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa não saiu totalmente da sua vida ainda, existe uma ligação, claro que a última palavra é você que vai dar, porém a espiritualidade vai trazer essa pessoa aqui nos seus pés, tá? E haverá um esclarecimento, você vai entender por que o relacionamento de vocês foi de mal a pior, e aí de repente, pra maioria das pessoas, vocês vão se acertar. É isso que a espiritualidade gostaria que você soubesse hoje, com a energia do povo cigano, na opção da mãe e manjar, tá? Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério, é um possível novo amor que você está querendo, tá bom? O Sete de Ouros fala que essa pessoa, você precisa saber o seguinte, essa pessoa que você está conhecendo ou que você já conhece, está superando algum obstáculo pra poder eliminar as dúvidas e poder investir em você. Esse ser humano só não investiu ainda ou está devagar demais porque acredita que tem que ficar totalmente recuperado ou livre pra poder investir em você. Não é falta de vontade, essa pessoa está resolvendo o problema dele ou dela, está planejando alguma coisa pra começar uma coisa certa com você. Essa pessoa não quer mais problema, essa pessoa não quer mais nada errado. eu vejo um equilíbrio total dessa situação e essa pessoa ficando mais flexível e vocês iniciando uma amizade colorida e aí um possível relacionamento com a maioria das energias. A Dama de Ouros fala que essa pessoa vibra uma energia muito gostosa de paixão, de desejo. Essa pessoa acredita que pode ter encontrado o amor que ele ou ela sempre quis e vai investir em você. claro que esse ser humano não te falou isso ainda, mas vai começar a demonstrar. Aí eu vejo a maioria das pessoas iniciando algum tipo de relacionamento através de uma nova oportunidade, ou seja, uma manifestação de vontade que vai acabar virando em relacionamento sério pra maioria de vocês. A espiritualidade quando quer falar traz a mensagem realmente que você precisa ouvir nesse momento. então tenha clareza, tenha fé, acredite em você e bote positividade na sua vida. É que a mãe já fala pra você. Vou revelar as iniciais do nome. Opa, peraí, rapaz. Se eu não tirar pros casados ninguém me mata, né? Vamos lá. Pra você que está casado ou casada, mora com essa pessoa, namora essa pessoa, noiva, noiva. O que que você precisa saber dessa pessoa? O sete de ouros fala, gente, que essa pessoa não perdeu a esperança de se dedicar ainda mais a você, de realizar o seu sonho. E essa pessoa vai superar qualquer obstáculo pro relacionamento de vocês não acabar. Vai superar qualquer obstáculo que queira impedir vocês de ter a felicidade tão merecida. O sete de espadas fala de um planejamento que essa pessoa tem aonde deseja compreender mais você, deseja trazer pro relacionamento de vocês uma estabilidade maior, uma compreensão maior, tá? Essa pessoa não quer mais brigar, não quer mais discutir. Essa pessoa quer equilibrar as coisas, quer trazer essa estabilidade pro relacionamento de vocês ainda ser melhor do que é. Porque essa pessoa acredita muito que pode trazer uma energia ainda melhor pra essa relação e vai lutar por isso. Eu vejo novas oportunidades, relacionamento cada vez mais sério e vejo vocês conseguindo realizar algo que vocês estão planejando juntos, tá? Que vai trazer uma estabilidade pro casal maravilhosa. E mais verdade, mais esclarecimento pra vida de vocês. Bem forte isso, né? Coloque três vezes o número sete, opa, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar ative a energia do povo cigano na sua vida. E agradeço a mãe Emanjá por trazer essa mensagem maravilhosa pra vocês. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido agora, tá? Lembrando a vocês que se a letra não combinar não quer dizer que não seja pra vocês. Opção número dois da mãe Emanjá. Primeira letra, a letra P. Segunda letra, a letra G. Terceira letra, a letra C. Quarta letra, temos a letra Q. Quinta letra, a letra M. E a sexta e última letra de hoje, a letra K. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que você precisa saber isso que foi falado. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho que você está me ajudando, né? E é uma troca de energia. Agora chegou ela, a poderosa mãe Ansan, pra você que escolheu a opção número três, tá? Pessoal, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 21 98 655 67 76. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda à sexta aos sábados e até às duas horas só, tá? Às 14 horas. Resposta é gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Eu sou o cigano Igor. Opção três da manhã santa, tá? A energia do jogo é do povo cigano. Coloque três vezes o número oito e a palavra ativar. E vamos ver o que a manhã sã quer te falar hoje. O tema do vídeo é você precisa saber sobre isso de alguém. Eu vou revelar agora o que que você precisa saber sobre essa pessoa. Primeiro, eu vou ler pra você que foi casado ou casada, já morou junto, já foi namorada, na noiva e etc. Você precisa saber o seguinte sobre essa pessoa. Esse ser humano está realmente arrependido. Simples assim. Vocês brigaram, se separaram por fofoca de familiares ou amigos, terceiras pessoas atrapalhando o relacionamento de vocês. Essa pessoa pretende ter uma oportunidade de conversar com você para esclarecer e terminar as situações. essa pessoa vai se comunicar com você, tem esse desejo, essa pessoa se arrepende por estar afastado e algo inesperado vai fazer com que você se aproxime. E essa pessoa vai agarrar essa oportunidade para poder trazer esclarecimento a você. Venha aí com uma energia de mais apego, essa pessoa não te esquece de jeito nenhum e hoje te enxerga de uma maneira diferente. Vai se declarar, vem atrás de você querendo renovar as coisas. Tem essa esperança, vem boas notícias sobre essa pessoa em relação a você. Cinco de ouros fala que essa pessoa está triste, se sentindo abandonada ou abandonada, não superou o final do relacionamento de vocês e vem atrás de você. Seis de paus, essa pessoa vai vir me gingar o seu amor, tem atração física, gosta de você, pretende ainda ter uma oportunidade de demonstrar os sentimentos por você, coisa que não fazia antes. Se a gente de paus é muito clara, falando que essa pessoa vai se comunicar com você, vai disputar você, seja com quem for, e vem aí com determinação atrás de você. Está tomando coragem para agir. Forte, hein, gente? Amanhãsã, gente, é muito direta, tá? Amanhãsã transforma qualquer situação no estalar de dedos. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério, um possível novo amor para você. Para você que está conhecendo essa pessoa ou já conhece. Cinco de paus fala que essa pessoa aqui está passando por algum tipo de barreira na família, tá? Está resolvendo essa questão aí para poder seguir a vida dele ou a vida dela. O Valete de paus fala de um convite que essa pessoa vai fazer, que vai te trazer muita felicidade, tá? Essa pessoa vai trazer uma oportunidade, vai agarrar essa oportunidade para poder te conhecer melhor e deixar fluir o desejo que vocês têm de ter algum tipo de relacionamento. O Quatro de Ouros fala que essa pessoa é uma pessoa que não te esquece de jeito nenhum. Você já está, já tem um certo apego. Essa pessoa sente que parece que te conhece de outras vidas. Haverá aí uma suposta declaração. Por que suposta? A pessoa vai te elogiar de uma forma que vai ser uma declaração, entendeu? Essa pessoa vem trazendo alegrias, trazendo notícias boas para você e vejo vocês buscando o envolvimento que vai acontecer. Cinco de Ouros fala que essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que está carente, está sentindo sozinha ou sozinho, por isso que vai tomar uma postura que vai se permitir esse envolvimento com você. Seia de Ouros fala de atração física que existe, de poder de sedução, de vontade de estar com você. Essa pessoa sente isso e isso favorece o envolvimento de vocês. O Sete de Paus fala para a gente que essa pessoa vai tomar uma decisão que vai beneficiar você. Vai trazer uma surpresa, vai haver movimentação, e vejo que vocês vão sair. Tem encontro aí para vocês. Salve, Mãe Sam. Para você que está casado ou casada, mora junto com essa pessoa, é noiva, é noiva, está namorando. Cinco de Paus fala de pequenos problemas que estão acontecendo entre vocês porque tem pessoas se metendo no relacionamento. A Mãe Sam é muito clara, fala para você cortar isso, cortar as asas de quem se mete na sua relação. Vem aí um momento favorável para vocês renovarem as coisas, para vocês procurarem se entender mais, tá? E realmente se comunicando mais e resolvendo pequenos problemas, tá? O Quatro de Ouro fala de um apego que a sua relação tem, fala de um ponto de vista diferente, a pessoa começando a entender mais o que você fala, fala de declaração amorosa, né? Que é uma coisa muito gostosa, fortalece, tá? A relação e isso traz uma renovação ainda mais forte, né? Aumenta o ela de vocês. O Cinco de Ouros fala que essa pessoa tem momentos que fica triste com as brigas, o afastamento momentâneo que vocês têm, isso não é bom. O Seu de Ouros fala que essa pessoa te ama, vai demonstrar mais, erra por não demonstrar o que sente, sabe disso, está vendo tudo de uma forma diferente e vai trazer aí uma proporção maior de demonstração de sentimentos, aonde vai sim te conquistar ainda mais, né? Você vai sentir valorizado ou valorizado por essa pessoa que você ama, tem sentimentos. O Sete de Ouros fala que essa pessoa está tomando coragem, tomando decisão para te surpreender positivamente, tá? Essa pessoa vai se comunicar mais, essa pessoa está com autoconhecimento maior e essa pessoa planeja uma surpresa gostosa para você. Vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like que é muito importante. Lembrando, se a letra não combinar não quer dizer que não seja para você, tá? Coloque três vezes o número oito que a palavra ativa a energia do povo cigano na sua vida. Vamos ver o que a manhã sã traz para você. As iniciais letra M, segunda inicial a letra D, terceira inicial a letra X, quarta inicial a letra A, quinta letra a letra S e a sexta a letra O. do nome, do sobrenome do apelido dessa pessoa. Eu, Cigano Eagle, peço nesse momento que todos os orixás, todos os exus, todo o povo de rua, toda fonte de energia suprema possa trazer para a sua vida prosperidade, saúde, harmonia e força espiritual. Porque você tendo isso, o resto você consegue, tá bom? seja positivo ou positiva. Não permita que ninguém fale que você não vai conseguir uma coisa, não permita que ninguém venha te desanimar. Seja lá qual for o seu propósito, tenha fé que você consegue. Gratidão a todos. O seu propósito, seja lá. Seja lá. Seja lá.